Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é, ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é, ou a cachaça, se decide beber Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vezes amor ao lado, a viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vezes amor ao lado, a viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vezes amor ao lado, a viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vezes amor ao lado, a viver na solidão Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é uma cachaça, se desce de bebê Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vezes amor ao lado, a viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vezes amor ao lado, a viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vezes amor ao lado, a viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vezes amor ao lado, a viver na solidão Ou é uma cachaça, se desce de bebê E aí, qual vai ser?